Gente, hoje eu tô aqui pra mais um vídeo da nossa série de fazendo skin de uma cor só E nos últimos vídeos eu fiz uma cor e mais um tema Que o último foi só vermelho e morango Mas hoje vai ser mais difícil porque vai ser só preto Porém, eu não posso fazer skin fofinha Ela não pode ter itens fofos Então, gente, bora lá começar a comprar aqui então, né? Eu tô com medo porque, assim, eu sempre faço coisas fofinhas, gente Não tem como não fazer coisa fofinha Mas eu vou tentar Eu vou tentar fazer uma coisa mais dark, assim, não sei, gente Meu Deus, eu não sei nem por onde eu começar Eu queria fazer uma coisa bem dark mesmo, gente Sabe, colocar bastante acessórios Mas eu não sei porque não é o meu estilo Gente, que luva legal, parece de plástico Mas parece, sei lá, que negócio de rua, sabe, piche Acho que eu vou começar hoje pelo cabelo já, gente Pra me livrar do cabelo Tá, não pode ser um cabelo muito cuti-cuti Deixa eu pesquisar aqui por black já Que é preto em inglês Ah, aqui já apareceu tudo mesmo Então eu vou ficar aqui por aqui mesmo, gente Ah, vamos usar um cabelo Eu não sei, eu queria um cabelo específico Mas eu não sei se eu já tenho ele no Roblox Ah, esse aqui é legal Ó, eu queria botar isso aqui Mas isso aqui deixa fofo, né? Não sei Ah, esse aqui, esse aqui tem cara Já sei, vou comprar esse, gente Tá vindo aqui na minha cabeça a inspiração Eu quero comprar umas coisas bem trevosas, assim Tipo esses negócios aqui Esse chifre, gente, ó Uma coisa bem trevosa Vai ser esse mesmo Ó, e esse aqui não tem detalhe nenhum Ok, o cabelo já temos Eu precisava de mais acessórios Porque eu não... Eu quero ter bastante acessório mesmo, gente O que é isso? É um colar? Não gostei não Achei feio Ah, eu já queria colocar o coração Mas não dá Não O que é isso? Ah, não gostei Ficou estranho Tem coisa que eu pego, assim Fica muito estranho Tá, pera Ai, que bonitinho, gente Ah, essa reação que eu não posso ter Eu esqueço Que ódio Calma, vai dar certo Eu vou conseguir esse desafio, gente Deixa eu botar um colete Por que não, gente? Um colete? Uma coisa, assim, mais armada Sei lá, gente Ó, eu vou comprar Porque eu tô sentindo que tá vindo a inspiração Será que tem como usar dois? Ai, olha Fica tão bonito Gente, será que dá pra usar os dois? Eu não sei Eu não sei o que eu tô fazendo aqui Mas Eu tô sentindo Tá ficando interessante, gente Tá ficando uma coisa legal Uma vibe policial Sei lá Eu tô pensando em colocar um moletomzão, gente Não sei Deixa eu ver o que mais que temos aqui de interessante O ruim que é tanto item preto Que eu não consigo nem enxergar Que isso? Um chapéu? Não, não combina Acho que o chifrinho ali ficou mais interessante Ficou mais dark O que é isso? Tem essas asinhas Assim Gente, essa aqui ficou trevosa Que a intenção hoje é a gente ser trevosa Vamos lá Ah, mas essa aqui, ó Ficou mais legal Não sei Agora eu tô em dúvida Pera Essa aqui já ficou fofinha demais Já não dá Gente, mas essa aqui ficou muito exagerada Ai, eu sou muito decisa Não, acho que essa aqui Essa aqui ficou interessante Ficou interessante O que eu tinha visto mesmo aqui? Ah, isso aqui, ó Mas eu acho que não vai nem aparecer O vai É com... Ah, gente Gostei Gostei Interessante Tá ficando interessante, gente A coisa tá indo pro lado que eu não queria Ok Eu quero ver aqui As roupas Tá, eu tô com isso aqui ainda Mas deixa eu ver umas calças clássicas aqui Pra eu ver se eu acho alguma coisa preta já Bom, preto não tem muito o que usar, né, gente? Tem tipo... Ó, essa calça aqui É interessante Eu achei interessante Mas também tem a saia Mas a saia eu sinto que já... Se bem que eu gostei da saia Eu gostei da saia Não coloquei expectativa nenhuma Mas agora eu gostei da saia, gente Vou comprar E lembrando, gente Que muita gente já falou nos outros vídeos Mas eu falei também no último Mas vou repetir Que esses vídeos não é pra me achar E nem nada É só pra mostrar pra vocês a skin como fica E pra dar inspiração Pra quem quiser fazer futuramente também Então não é pra isso, gente Por favor, não me taquem hate Será que eu coloco uma camisa preta assim mesmo? Porque assim Não vai ter muito detalhe Se eu for colocar esse negócio aqui Ou se eu for colocar um moletom por cima Então eu acho que eu vou comprar essa aqui Que é bem basiquinha mesmo É, eu acho que vai ser essa aqui mesmo, gente Vou comprar já Ó, nossa skin já tá se formando Eu tô gostando Hoje tá indo bom Tá dando bom aqui Tá, vamos ver Jaquetas Eu não sei se é em jaquetas ou moletom Acho que é em moletom mesmo que tem Tipo, um moletomzão desse, gente O que vocês acham? Ai, ficou um negócio por cima Olha, gente Eu achei interessante Ah, mas já ficou muito fofo, né? Eu acho que Eu acho que ele trouxe um ar fofo pra skin Gente, tô com muito medo De eu deixar a skin fofa Ela não pode ser fofa Ela tem que ser malvada Calma Vamos ver aqui Um casaquinho Alguma coisa Olha, esse aqui Não deixou tão malvada assim, não Eu acho, gente O que vocês acham? Ó, porque deu um detalhe assim a mais Deu um O famoso chã Vocês conhecem o chã? Então, deu o chã aqui, gente Ó Tô gostando Deixa eu ver Acessórios de rosto Rosto aqui Vamos ver se eu tenho alguma coisa De interessante Porque acho que é o rosto Que é o principal Da sua skin da arqueezinha, né? Uma máscara, quem sabe? Não, mas daí não vai dar Enxergar o rosto da coitada O que é isso, gente? Meu Deus do céu Assim, tá linda, gente Tá pronta a skin aquelas, né? Nossa, dá pra fazer um vídeo Só fazendo com a skin zoada, né? Também Nossa, gente As ideias surgem aqui As ideias surgem E esse aqui, gente É disso aqui que eu tô falando É disso aqui que eu tô falando Eu nem sei que minha skin tá virando Tá virando um bicho no mato Mas O importante é a gente ser trevoso, entendeu? Bom, ok De roxinho Ou será que eu faço a skin com o roxinho, gente? Não sei Deixa eu ver Um roxinho que ele é meio tipo Não é esse Que a boca ela é uma ondinha, gente Vocês sabem? É esse aqui, ó Ai, mas não sei Eu acho que Ah, pera Eu já ia esquecendo Eu acho que eu vou tentar A minha pele sim De branca, gente Ó, agora tá trevosa, gente Se isso aqui não é skin de TikTok De gente trevosa Eu não sei Tem uns que deixam verdinho também Não, não é verdinho Essa corzinha aqui, ó Eu vou deixar branco Porque eu acho que dá um contraste melhor Não, na verdade eu gostei desse aqui agora, gente Ah, deixa eu ver Eu não sei se eu fico com esses dois Deixa eu ver Deixa eu tirar Ou se eu Deixa eu pôr aquele negócio na minha cara de novo Cadê? Ó, gente Assim fica mais trevoso Daí eu não boto aquele chifrinho lá Porque senão é muita coisa E fica muito assustador demais Aí já tá exagerado Confira minha loja de roupas com estoque limitado A venda agora é abaixo do vídeo O link na descrição As costas eu vou ficar com a minha asinha Cintura eu acho que eu não tenho nada Será que eu coloco? Ah, mas não vai aparecer porque eu tô com essas pétalas Então eu acho que não Deixa eu voltar nas roupas É agasalhos que eu tô... É, é, gente Sem vai ficar... Vai ficar menos as coisas, assim Mas eu achei interessante essa vibe aqui Ou não? Ai, meu Deus Uma indecisão Deixa eu tirar o outro Pera Não, acho que eu vou deixar com, gente Ou será que eu tiro a blusa de baixo? Não, eu vou deixar com Eu acho que eu gostei Não, pera Deixa eu ver de novo Não, acho que com, com, com Aqui, ó Achei uma coisa bem trevosa, gente Olha, tinha essas botas aqui, hein Nossa, será que não tem uma toda preta? Tem uma toda preta, gente Ó, essa skin tá trevosa Eu vou comprar Eu vou comprar Eu vou usar essa bota assim, gente Olha, eu gostei dessa skin, gente Agora vamos testar Ah, pera aí que eu tenho que ajeitar a foto de perfil Tem que ser uma pose bem trevosa agora aqui Eu não sei o que é uma pose trevosa Eu acho que isso é uma pose trevosa, gente Eu não sei Ok, vamos dar zoom aqui, ó Bem zoom E eu vou entrar em um mapa Pra gente ver como ficou a skin no jogo Gente, a skin ficou assim Então eu tive que tirar aquele casaquinho Que eu tava por baixo Porque ficou muita informação mesmo Mas eu gostei, gente Apesar de ela ficar com bastante item Eu achei que ficou muito bonita E aí, se você assistiu o vídeo até aqui Comenta vários emojis pretos aí nos comentários Que eu vou tá dando coraçãozinho em quem comentar Então deixem uma nota também aí pra minha skin Se vocês gostaram Uma nota de 0 a 10 aí E até o próximo vídeo, pessoal Não esquece de deixar o like e se inscrever aqui no canal Tchau, tchau A nova coleção da loja já é um sucesso Com estampas das músicas mais famosas do canal E se você acha que não tem como ser mais pandino do que já é Pois você tem que conhecer ela Porque tem desde quadrinhos até moletons incríveis Siga o Instagram Arroba a loja Natasha Panda Pra ficar por dentro de todas as promoções E descontos exclusivos Um big beijo fantástico E aí E aí E aí E aí E aí E aí